E aí Brasil, hoje nós estamos em um cenário totalmente diferente, estamos na sala online e vai rolar uma produção aqui hoje, a gente vai fazer penteados, a galera vai tirar foto e aproveitando que a gente já tá aí na série de penteados, então eu vou registrar pra vocês aqui quais serão fates, estou ansiosa pra saber e compartilhar aqui cada um deles. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa as notificações pra ficar por dentro de todos os penteados que a gente tá liberando nessa série e bora lá. Eu não assisti qualquer coisa pra visitar vocês, o Marco. Esse cara que gostou. Ai Marco, você vai fazer meus penteados hoje? Vou fazer seu penteado, vou fazer um batom, vou fazer tudo, vai ficar lindo. Mas tá vendo o ataque de risco, não é verdade? Agora a gente vai fazer um coque frontal na Amanda, bem simplesinho assim, bem pra todo mundo conseguir acompanhar fazer em casa. Às vezes ele enrosca. Eu não tenho problema assim com a dor. Pode puxar também. Eu não tenho problema com a dor dos outros. Quanto é que você... Olha. Olha lá, tá vendo, né? Olha que massa. Olha essa exata. A própria bruxa baratuxa. Bixa má, né? É. 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 É um tanto assim, né? Só, não é muito. É só um pouquinho mesmo. Vai quebrando a flor, de um ladinho, até o chão. Vem, vem, vem a criança também. O clipe é maravilhoso. Um coque na parte de cima. Ah, só em cima. É, só em cima. Todo mundo apreensivo. A menina aqui chocada com o seu cabelo liso. Liso? Ah, você viu foto? E quando que você teve um clique, assim? Não vou mostrar, tipo, foi um... Ai, foram anos. Coisa meio política, meio... Assim, foram anos, na verdade. Porque eu já não tava gostando, né? Do meu cabelo alisado. Porque dava muito trabalho. E não ficava legal. Quebrava tudo. Dava... Gastava muito tempo pra alisar. Fazer chapinha e tudo mais. Ó. Dinheiro, né? A gente sabe muito bem. E aí deu corte químico. Acabou com o meu cabelo. Nossa. Tipo, da última vez que eu passei. Aí eu tive que cortar ele bem curtinho já. Porque zoou inteiro. Aí, nessa vez, eu falei. Gente, eu não vou mais. Porque eu já não tava gostando. Aí deu corte químico. Ficou horrível. Falei, quer saber? Não vou mais. Só não. Não vou mais alisar. É. Aí eu entrei em transição. Mas assim, foi... Vesti. Demorou. Entendeu? Demorou. Ai, que lindo. Eu amei. Mentira. Nossa, agora que eu vi a minha mente. É verdade. Agora que eu vi a... Bem basiquinha, tá meninas? Bem grud. Imagina. Ficou maravilhoso. Nossa, ele arrasou, né? Inclusive, eu vou assistir... Quero um câmera lenta. Você vai ter meu olho assim, ó. Aquela, eu vou assistir o vídeo depois pra eu aprender a fazer. Menos de dois minutos pra fazer. É, foi bem rapidinho. Tem alguma dica que você tenha? Tem alguma dica que você tenha? Acho que não apertar muito o coque, assim. Tipo, vai fazendo ele assim, meio... Com a mão um pouquinho mais leve, assim, né? Não precisa espremer muito. Porque senão ele fica muito pequenininho. O cabelo, às vezes, muito armado atrás. Tipo, deixa ele pegar uma... Normalzinha, assim. E ele não precisa prender com muitos grampos, nada. Ele já vai combinando com o resto. Se você ficar tentando prender ele, deixar ele muito pequenininho, depois ele vai ficar espremidinho aqui e o resto é muito grandão. Arrasou. Acho que é isso. Agora a gente vai fazer as fotos e daqui a pouco tem mais quatro penteados. Eu tenho em relação com o cabelo. Gente. Aspeta. Agora a gente vai pro segundo penteado e ele já tá aproveitando um pouco aqui do primeiro. Que a gente vai fazer meio que um moicano preso. É isso? É um moicano? É um topete, né? Não, meio preso, né? É um meio preso que sobe no topete, entendeu? Tipo, aqui. Tá vendo muito bem aqui no meu cabelo liso. Maravilhoso que vai dar a sua. Então eu vou separar essa frente aqui. Segura aqui pra mim, por favor. Agora nós vamos fazer um meio preso. Vou começar aqui. Vou amarrar aqui, ó. Esse lado assim, mais puxadinho. Esse aqui eu vou fazer um moicano pra trás. Por enquanto ela vai segurar. Se doer, você grita, tá? Ai, pode ir. Eu só aguento a dor. Eu lembro quando eu fazia progressiva. Meu Deus. É, se você fez progressiva, fez trança. Tipo, trança não dói também, não dói? A trança puxa também. Mas a progressiva doía mais. Porque na hora que ela passava a escova pra esticar o cabelo, nossa. É, tem que puxar bem a raiz, né? E eu ficava lá, plena. Fala, não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. E aqui a gente põe cruzado. Cruzado fica bem mais firme, né? Pra, é, pra lacrar mesmo assim. Não vai soltar. Querida! Sinta a firmeza. Sim, olha, bem leoa, bem... Bem... Bonito mesmo, ó. Ficou? E aí aqui você vai moldurando, juntando o cabelo aqui pra ficar esse pedacinho assim. Nossa, ficou muito bonito. Eu realmente vou ter que assistir o vídeo, tá? Pra aprender. Tá, meninas? Pra ele tá fazendo depois. Você vai fazer junto com os assegues moris. Isso, olha que legal. Ai, ficou lindo. Agora a dica. A dica de hoje é bebo muita água, fiquem sempre muito hidratadas. É bom pra pele e para o cabelo. E vocês, o que estão achando dos penteados? Vocês estão gostando? Já fizeram? Comenta aqui que eu quero saber. E vamos pra mais umas fotos pra lacrar com esse cabelo. Agora esse é um afro puff que a Amanda sozinha consegue fazer. Isso mesmo. A gente pega o lacinho aqui, ó, que estica pra caramba. E sobe ele. Olha que lindo. E a gente pode dar uma volta aqui se a gente quiser que fique mais apertadinho. Porque o foco desse afro puff, na verdade, vai ser o lenço que vai ser amarrado em volta. É, aqui a ideia é só colocar o cabelo pra cima mesmo. E aí você vai fazer um lenço lindo e maravilhoso, né? Mas aí eu acho que é por você mesmo, porque você tem mais familiaridade com o lenço, né? Na hora de escolher um lenço, é legal você, né, se atentar ao tamanho. Porque se o tamanho for muito pequenininho, muito curtinho, você não vai conseguir dar muitas voltas. Ou fazer algo diferente nele. Então, a ideia é que ele seja grande. Vem. E aí, ó, a pontinha a gente consegue esconder no próprio lenço. Assim. Sem espelho, hein? Ficou bom? Sem espelho. Ficou ótimo. Sem espelho. Sem espelho. É prática, querida. Não é truque. Prática. São anos aqui, ó. Gente, a gente tem muito cabelo, né? Ai, que lindo. Olha. Olha. Esse vai ser o último penteado do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham anotado as dicas aí. E agora a gente vai para as fotos finais para dar o close certo. Marco. Querida. Falsíssima. Ai, gente. Eu agradeço sempre um amorzinho. Muito obrigada. Sempre maravilhosa. A gente teve que educar ela, né? Para se maquiar. Ela não gostar. Exatamente. Ele que está me fazendo, entendeu? Gostar de uma cor, de um negócio mais ousado. De um negócio mais ousado. Mas com esse roxinho a gente tem que valorizar, né, gente? Ela é linda de qualquer jeito, mas com o make também. Maravilhoso. Obrigadão. Vou botar um produto aí, vai virar coxa. Eu tenho que cuidar. Quer fazer o gelatina com esse cabelo? Eu quero fazer um peixe. Eu também. Agora eu quero um mais gostinho. Olha a cinturinha. Nossa, ficou um tarque.